E chegou a hora do sabor da terra. Nossa receita de hoje é a torta de Páscoa Light. Bom, quem vai preparar nossa receita hoje é a Cristiane. A Cristiane é nutricionista da Low Sucar. E trouxe essa sugestão de Páscoa pra gente, uma torta mais leve, com menos caloria, que é o que todo mundo hoje busca e procura. Sim, uma qualidade de vida. Eles se preocupam tanto em consumir o chocolate na Páscoa. Então nós trouxemos uma torta de Páscoa Light, mais leve, com menos calorias e com menos açúcar. E com o mesmo sabor doce da tradicional, mas ela mais saudável. Bom, vamos então aos ingredientes. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Três colheres de sopa de achocolatado magro light. Uma xícara de leite desnatado. Quatro colheres de margarina. Três ovos. Uma colher de sopa de cacau em pó. Três colheres de sopa de açúcar light magro. Uma colher de sopa de fermento em pó. Modo de preparo. Em um liquidificador, coloque o leite, os ovos e a margarina derretida. Acrescente o achocolatado magro, o cacau em pó, o açúcar magro e a farinha de trigo. Bata bem. Coloque o fermento, bata bem rápido e coloque em uma forma. Bom, aqui nós temos uma forma untada e enfarinhada, né? E é a primeira etapa da nossa receita, gente. A massa está pronta. Nós vamos levar lá no forno. Quanto tempo, hein, Cristiane, para assar? Mais ou menos 40 minutos. 40 minutos. Vamos preparar o recheio. Em uma panela, coloque 400 ml de leite desmatado, 3 colheres de achocolatado magro light, 2 colheres de açúcar light magro, 3 colheres de amido de milho, 1 colher de cacau em pó. Leve tudo ao fogo para engrossar. E acrescente meia embalagem de creme de leite light. Desinforme o bolo, corte ao meio e umideça ele com meia xícara de leite desnatado e uma colher de açúcar light magro. Coloque o recheio. Distribua bem. Coloque a outra parte do bolo, regue com leite novamente e coloque o restante do recheio. Distribua em cima do bolo. Vamos preparar o ganache. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Misture o creme de leite e coloque em cima do bolo. Bom, gente, olha só o que a Cristiane já preparou para a gente aqui. Essa é uma sugestão de Páscoa. Esse aqui é o que a gente montou agora, né, Cristiane? Você vai colocar a raspa? Vou decorar com raspas de chocolate. Esse aqui, ó, já está gelado na geladeira. É importante, depois que você preparou o bolo, sua torta, colocar na geladeira para servir ele mais firminho, geladinho. Saboroso, leve. Delicioso, gente. Que delícia. Bem molhadinho. O melhor de tudo, ele é light. Muito bom mesmo. Que delícia. Não é enjoativo, né? Tem um sabor doce. Bem saboroso. Ele se torna um bolo bem suave, bem leve. E com bastante gosto de chocolate. Nossa, é uma delícia. Adorei. Sabor da Terra